Hoje pela manhã aconteceu uma entrevista coletiva no Paço Municipal. Lá estavam as autoridades do município, a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, entre outras autoridades. Qual é o objetivo? Traçar metas para prevenção de possíveis violências. Vivemos em um município tranquilo, mas não é porque nós vivemos aqui numa cidade tranquila que nós não devemos nos prevenir. As autoridades falaram o que vai ser feito a partir de agora, em decorrência dos ataques que têm ocorrido em escolas em várias regiões do país, como a exemplo de São Paulo e também a exemplo de Brusque, Blumenau, no estado de Santa Catarina. Os avisos que estão sendo compartilhados em redes sociais, pelo amor de Deus, que brincadeira maldosa é essa? Para que assustar as pessoas? Para que criar uma situação de caos e de pânico? Esse tipo de publicidade precisa ser evitada. Me perdoe o que eu vou falar agora. Eu vi a reportagem aí daquele monstro que matou quatro crianças. As pessoas nem deveriam compartilhar o vídeo que dá uma amplitude maior para ele, porque quando se faz isso, se cria, infelizmente, de acordo com as pesquisas, isso é fato, uma tendência maior de lobos solitários. Quem são os lobos solitários? São aqueles criminosos ou pessoas que passam por situações de estresse psicológico, psiquiátrico e que ficam propensas a fazer esse tipo de ataque. Um outro detalhe é, a imprensa acaba propagando de forma enérgica um fato como esse, o cara cria coragem. Então, a gente nem deveria divulgar quem são essas pessoas. As redes sociais não é diferente. Se você tem vídeo, não compartilhe, porque você não vai ajudar em nada, você vai atrapalhar, vai mostrar, dá uma publicidade para aquilo que não precisaria. O que precisa ser dado publicidade é o que nós vamos mostrar agora. Isso, sim, precisa dar ampla publicidade, porque mostram uma sociedade preocupada. Veja partes da entrevista com as autoridades e a gente fala mais depois das falas delas. Foi feito agora há pouco e a gente mostra para você. Pode rodar. Pessoal, esse assunto da segurança é um assunto que nós já estamos debatendo há um bom tempo aqui na Prefeitura de Nova Mutum. O município já tem feito investimentos na área para melhorar a segurança das escolas do município. Todas as escolas nossas estão com controlador de acesso. Nós temos um sistema de monitoramento nas escolas do município, não em salas de aulas, mas o prefeito Leandro já tinha determinado a secretária Helena. Isso, há cerca de 20 dias, a gente vem debatendo esse assunto, para que seja colocada câmera de segurança em todas as salas de aulas e também em todos os ônibus do transporte escolar. Além disso, também, outra ação que está sendo determinada pelo prefeito Leandro, e que aí nós vamos fazer um análise junto com as forças de segurança, que é, de fato, quem entende de segurança sabe aquilo que, de fato, dá resultado ou não, é a colocação de detectores de metais também nas entradas das escolas. As nossas escolas aqui, nós precisamos ressaltar que são escolas grandes. Nós temos escolas aqui que atendem mais de 1.300 alunos. São escolas de um volume expressivo e isso nos gera uma responsabilidade muito grande. Só que o município já tem feito trabalhos também na área de segurança. É comum, nos dias de hoje, os senhores verem, todas as manhãs, policiais fazendo ronda em todas as escolas do município, também nas escolas estaduais. Nós temos um projeto chamado Jornada Voluntária, em que o município investe por ano cerca de 500 mil reais, pagando uma hora extra a esse policial para que, no horário de folga, ele esteja reforçando a segurança do município. E esse pessoal tem feito as rondas escolares. E, a partir da semana que vem, a polícia militar está lançando uma operação para reforçar, e eu vou deixar para o Tenente Jonathan falar posteriormente, daquilo que vai ser feito nas escolas, esse reforço para a gente garantir maior segurança nas unidades educacionais do nosso município. Todo o cuidado que as escolas podem ter dentro do espaço escolar para cuidar da criança, daquela pessoa mais importante que o pai tem, a mãe tem, nós estamos realizando. E, lógico, junto com toda a equipe de segurança agora, também ampliando todo esse atendimento, acredito que nós possamos dizer aos nossos pais para que entregue seus filhos aos nossos cuidados, que nós estaremos lá fazendo o todo possível, realmente, junto com todo o poder público, com toda a polícia militar, civil, corpo de bombeiro também, né, com toda a inteligência da polícia, para que a gente possa aí estar a qualquer momento detectando qualquer coisa, acionando a todas essas forças aí, para que possam estar contribuindo para que nossas crianças estejam com segurança dentro das unidades escolares. A partir de hoje, estarei sendo desenvolvidas uma nova operação, que é a Operação Escola Segura, na qual nós estaremos ampliando e reforçando ainda mais essa situação escolar. Como? Para que possamos trazer um pouco mais de tranquilidade aos pais, que estão um pouco preocupados e angustiados com essa situação, nós estaremos ampliando o efetivo dos policiais que atuarão nessas escolas, e não será apenas agora no momento de saída, de entrada, ou apenas ali em fluxo de trânsito, mas esses policiais estarão adentrando as unidades escolares, estarão participando ali do momento de intervalo, para que possa trazer essa segurança maior para a sociedade. Vale ressaltar aqui também que o nosso serviço de inteligência tem atuado em toda essa região, tem levantado as informações, até o presente momento não foi constatado nenhum tipo de ameaça real que possa estar incorrendo aqui no nosso município. Então, dadas as ocorrências, nós vamos ampliar essa situação de policiamento nas escolas, estaremos colocando mais policiais com motos também, para que possamos ter uma agilidade maior. O Corpo de Bombeiros, ele já atua na parte de segurança contra incêndio e pânico nas escolas, nós treinamos os monitores, os professores de quase todas as escolas municipais aqui, do nosso município, com o treinamento de evacuação da escola, também com primeiros socorros, e neste momento aí, que é um momento de grande atenção, vamos dizer assim, que todos nós estamos consternados com essa situação que ocorreu lá no estado de Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros também vai passar a atuar de maneira ostensiva, juntamente com a Polícia Militar, nas escolas do município, utilizando militares na jornada delegada, que são militares que estão no período de folga, que vêm trabalhar nesses horários de folga e são remunerados pela Prefeitura. Então, o Corpo de Bombeiros vai estar atuando junto com a Polícia Militar, junto com a Prefeitura, para dar mais segurança e mais tranquilidade para os pais, que deixam ali seu bem mais precioso nas escolas. A Polícia Civil possui na cidade de Nova Motum um núcleo de inteligência, esse órgão é um braço da Diretoria de Inteligência da Polícia, é o nosso órgão que funciona em Cuiabá, e tudo que há em termos de mais avançado para fins de investigações está hoje na Diretoria de Inteligência e chega até o núcleo de inteligência de Nova Motum, do qual eu sou coordenador, também, essas inovações. Então, até o presente momento, nós não temos nenhuma evidência, nenhuma denúncia nesse sentido, situação similar, mas a Diretoria de Inteligência tem monitorado todo o Estado para que consiga realizar a prevenção de algum tipo de incidente como esse e também para reprimir, realizar as investigações. Olha, as autoridades estão, claro, preocupadas. Precisa ter pânico? Não, não precisa ter pânico, não. Isso não quer dizer que você, que todo mundo não deve redobrar a atenção. Sim, precisa ser redobrado a atenção. Já viu aquele ditado que é melhor prevenir do que remediar? É isso que está sendo feito, né? Embora Nova Motum seja uma cidade pacata, a gente precisa redobrar a atenção. Agora, a imprensa, num todo, ela tem um papel fundamental de construir ou destruir, essa que é a grande realidade. Nós precisamos entender qual é o papel fundamental da imprensa séria, né? Por que a gente fala isso? Porque em uma situação como essa, se dá muita visibilidade ao criminoso, né? E o que o criminoso quer, na verdade, é status, aparecer, né? Com a desgraça dos outros e com aquilo que ele fez de ruim. Então, não é preciso fazer isso. A gente precisa prevenir, cuidar, né? Tomar todas as precauções e passar a informação correta. Tripodiar, fazer sensacionalismo, isso não há necessidade. Porque tudo o que o criminoso quer é aparecer diante de fatos como esse. 2018, não sei se o senhor ou a senhora se lembra, houve durante um período do ano, algumas situações como essa, se divulgaram muito e cada vez, quando mais se divulgava, parece que mais fatos apareciam, né? É importante, claro, importante alertar, mostrar os cuidados. Mas dá tanta ampla divulgação, princípio de fato, não vai construir nada. Na verdade, só vai causar muito mais transtorno, pânico e deixar as pessoas assustadas. Essa que é a grande realidade.